Galera, vazou no Twitter algo muito legal em relação a uma atualização do CSGO, vamos junto assistir um videozinho aqui rapidão. Olha só, aparentemente o Zephyri 404 ativou os menus de desenvolvedor dentro do CSGO, ele conseguiu acessar o CS como se ele fosse um desenvolvedor. E aí ele gravou um vídeo aqui pra gente do que seriam novas telas de final de game provavelmente. Aí os 5 TRs, olha só que maneiro, tipo o movimento, né, aí os 5 CTs também, cada um com o seu agente, o nick em cima do respectivo agente. E além de ter aí o 5 contra 5, também tem o braço direito 2 contra 2, né. Então eu achei muito interessante esse vazamento, parece que já tava dentro dos arquivos de CSGO, tá, só que ninguém tinha descoberto ainda. E agora eles descobriram e eu achei muito maneiro. A gente pode reparar também mais uma coisa aqui, que olha só, tem o símbolo da nave debaixo da foto aqui do avatar do player. Que sugere pra gente que possivelmente os pro players oficiais vão ter a bandeira do seu time logo embaixo do seu avatar. Cara, seria muito legal isso daqui, sinceramente. Claro que seriam apenas alguns pro players, né, não seriam todos os pro players do mundo, acredito, que os principais times. E nós temos o vencedor! O nosso vencedor recebe uma caixa com skins incríveis da Keydrop. Temos também algo especial para todos os espectadores. Com código promocional acima, recebe 50 centavos para começar e 5% de bônus do depósito. Mas voltando ao assunto principal, tá, e eu não vou ficar me delongando muito aqui, porque... Não, não tem nada a ver com o Service 2, não necessariamente, tá, isso é algo que já tá dentro do CS há algum tempo. Só descobriram agora, junto com alguns outros bugs e tals, e também aqui alguns previews dos agentes, né. Basicamente o cara conseguiu entrar no modo desenvolvedor. Tem muita gente falando também de um possível modo versus. Reparem aqui, ó, que tem versus 5T, versus 5CT, versus 2T, versus 2CT. Então a gente não pode ter certeza se se trata do competitivo ou de um possível modo versus no CSGO. Seria muito interessante. Alguns dias atrás a gente teve no site do CSGO um post. Isso é um teste, nada mais, prometo. E todo mundo tava especulando que também poderia ser algo relacionado a uma atualização grande da Service 2. E recentemente um grande YouTuber de CSGO, o Arwal, falou algumas palavrinhas muito interessantes aí na live dele. A gente vai legendar pra vocês. A gente sabe que no dia 21 de agosto de 2022 o CSGO vai completar 10 anos. No Twitter do CSGO já foi revelado que vai ter uma cápsula especial de 10 anos. As pessoas já tão criando stickers com a tag CSGO10 pra participar aí dessa seleção de adesivos que vão ser lançados, com certeza, em agosto, pra comemorar os 10 anos. E eu acho que uma cápsula apenas é pouco. A Valve já tá devendo pra gente caixa, operação. Quem sabe eles não lançam tudo junto. Operação, caixas, cápsulas. E aí que vem a pergunta, será que tudo junto com a Service 2, mano? Seria muito interessante. Mas ao mesmo tempo os agentes aqui no menu aparecerem, possivelmente quando você estiver num grupo aqui e tiverem 5 jogadores juntos, não necessariamente é algo da Service 2, galera. É algo que realmente pode ser introduzido sem ter realmente a Service 2. Muita gente tá falando também que quando sair a Service 2, ao mesmo tempo você vai estar jogando ou na Service 1 ou na Service 2. Você vai poder escolher qual gameplay você vai querer jogar, vai ter um teste, né? Então eu não acho que é algo que eles vão lançar da noite pro dia. Talvez venha primeiro, operação, caixa e cápsula. Depois, Service 2. Mas ao mesmo tempo eu acredito muito que eles estão sim preparando a Service 2, tá? Porque eles postaram esses dias o seguinte. O CS acabou de completar 23 anos, né? A franquia Counter-Strike. Eles ainda nem atingiram o Prime, né? O máximo, digamos assim. Ou seja, com certeza eles estão esperando que a Service 2 faça o CSGO dar um boom. Porque a Service 2 significaria menos bugs. Um jogo mais liso. Hoje a gente tá falando de 128 ticker hate. A gente vai ter skins mais bonitas, mapas mais bonitos, sem dúvidas, né? Principalmente por causa da tecnologia Ray Tracing das placas de vídeo. Só melhorias, galera. Não tenho o que reclamar. A Valve realmente tá se mostrando ativa. Eles estão realmente desenvolvendo a Service 2. Vários vazamentos já rolaram. E eu acredito que eles vão seguir as tendências aí de outros jogos pra modernizar o CSGO ainda mais. Pra bater de frente com o Valorant Fortnite. Esse cara aqui, o Dragon Wagon, que basicamente faz render de CSGO, falou que já tinha encontrado essas animações nos arquivos do jogo um tempo atrás. Já tava implementando elas nas renders dele. Mas ele não tinha vazado isso pra ninguém. Então a gente consegue entender que não é algo que a Valve adicionou ontem. Já tá nos arquivos do CSGO há algum tempo. Mas pouquíssima gente sabia como acessar essas funções de desenvolvedor. Bom, vamos ficar esperto aí. Eu acho que vai ter uma atualização grande no CSGO em agosto. Tudo indica que também tem relação com a Service 2. Vamos continuar acompanhando, deixa nos comentários o que você pensa. A gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Tamo junto, falou!